E aí, tudo bem? Eu sou o Snaker do C.A. Gamer. Vou trazer uma partida online de Call of Duty World R. E por incrível que pareça, eu consigo jogar sem lag. Que é algo quase impossível. Jogo aqui no Dome, que é o menor mapa do World R. Foi a hora que eu vim pra pegar a minha shotgun de matar pomba naquelas de derrubar prato voador. E aí, eu não tive muito... Nossa, que beleza. Sem lag é uma beleza. Tô com o Enfetive Renta. Por isso que o cara tá carregando tão frenético. Ele não carrega assim mesmo. Então eu não acreditei. Caramba, eu consegui pegar uma partida sem lag. Comecei a jogar muito mal, né? Troquei pra Type-C. Teve uma hora que o controle bugou. Quase fiquei louco. Mas vocês vão ver que depois eu consigo revirar isso. Então, eu não ia trazer gameplay de 8DR. Eu ia trazer um vídeo de Need for Speed 52, que inclusive tá gravado. Fui fazer o upload pelo Playstation. Tentar fazer o upload pelo Playstation pra ver como era. Só que eu tive o problema. E ele dividir em duas partes. O jogo de 15 minutos. Em 2 de 7. Né? 7 e meio. Aí eu tentei dar uma de ramba aí. Descer e matar todo mundo. Mas no final. Não conseguiu. Só que aí o videogame dividiu. Inclusive uma parte eu tinha acabado de fazer upload. Aí. Falei. Como eu consigo bugar. Falei. Caramba. Eu peguei a Domi sem lag. E eu vou perder a gameplay. Por causa desse controle. Me... Da... Né? Descontrolo de filha da mãe. Mas aí depois eu consegui. Me ver. Felizmente a situação. E o controle por eu dar problema. Então. Eu fiz upload. A primeira parte acabou de fazer upload. Tem um vídeo de 7 minutos e 68 segundos. Do Shift 2. Eu fui descer com o privado. Nem deletei né. Teve o problema. De separar. Aí eu falei. Sexta. Eu tô gravando os. Sexta. Não. Falei. Eu tenho que colocar um vídeo de sábado né. Pô. Os caras. Meus inscritos. Merecem um vídeo de sábado. Falei. Ah. Vou jogar fora desse jogador. E ver se eu arranjo algum game. Falei. Felizmente eu arranzei esse. Começo muito mal. Mas agora em diante. Já melhora. Sem problema. Eu peguei. Taquei no ponto. Vocês vão ver. Eu tô jogando. Foi o MP40. Que eu peguei do som né. Comecei com a Type 100. Type 100 libera depois do MP40. Mas. Eu prefiro ver ela com a Type 100. O MP40 eles falam que é o Overpower né. Que é. Que praticamente é a única arma Overpower do jogo. Cara. Como eu não acho. Ela tem Overpower. Eu acho que todas as submetradoras boas. Aí já estão. Descer no som. MP40. Type 100. Ou PPHS1. As que é. Qualquer uma delas é boa. A única coisa que o MP40. Não precisa de muito tiro. Ó. Que quase fácil. Pra cara de. De ir né. Pra cima dele carregando. Aí eu puxei pro lado. E matei ele. Eu peguei dogs. Fiquei tentando usar dogs. E não consegui ó. Eu não tinha reparado esse cara. Só reparei nele. Quando ele usou o flash. Ele já era fera demais. Que nem se tem flash essas coisas. Só que a diferença né. Ele lançando com um sinalizador em cima do cara. Olha. Fiquei que nem um louco. Vai em dogs. Ai dogs de caramba. Eu não ia dogs. Agora eu to com a Type 100. Com o silenciador né. Ai dogs não ia. Porcaira de dogs. Se tivesse scavenger nesse jogo. Eu acho que a melhor sub. Seria a PPHS1. Que aí. Que é a Hudson né. Só que ela gasta. O problema é que ela gasta muito tiro. Mas aí. Mas aí. Mas aí. Mas aí. Mas aí. Cada um. Com o stand mega. Até da posada de boa. Eu tava sem lag nessa partida. Eu não tava precisando. Então eu me senti. Eu sou o Goku. Posso tudo. Ninguém me matará. Olha aí ó. Você já pula atirando o cara ó. Troca pra. O pro grampeador né. Que isso daí. Nossa. Numa arma. O grampeador. Troca pro grampeador. Mas cara o controle de tiro. Bugar. Mas não vai bugar não. A gente. Ganhou os dogs. Vai ganhar essa partida na dome né. É uma parte do. Num teatro. As que é. Porque lá atrás tem um buraco. Você cai lá. Um buraco gigante. Eu acho que é um teatro lá então. Finalmente. Eu vou lançar o dog. Eu matei esse carinha. Que eu matei a partida inteira. Veio que eu tentei uma de rama. Mas o cara me matou. Infelizmente. Não sei. Vocês podem ver. Que eu tô com bombas quase. Que é. Pra mostrar onde tem. Os bombas velhas né. Agora eu detonei. Duas mortes do meu cachorro. A minha granada. Falei. Não. Vou dar o killpin. Uff. E consegui a killpin. As quatro de minhas mortes minhas. Agora eu tô comendo a vitória. Comunista. E é nóis. A gente ganhou aqui. Esse foi um vídeo bem rápido aqui. Só pra eu colocar um vídeo pra vocês. Então é isso aí. Fala um abraço. Até mais. Se gostou se inscreva no canal. Fui.